Você lida com um idoso que está com dificuldade para gerir as próprias finanças, mas não aceita ajuda de jeito nenhum? Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Thais Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje, no canal da Felicidade, eu vou trazer algumas dicas para você lidar com um idoso que não aceita ajuda para cuidar das suas finanças. Olá! Vamos falar sobre os idosos que precisam de ajuda para lidar com as próprias finanças? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para você pensar é o idoso tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda ou ele apenas não quer ajuda? Porque são duas coisas muito diferentes, concorda comigo? Se o idoso está com dificuldade de reconhecer que ele não está conseguindo mais cuidar do próprio dinheiro, de reconhecer que ele está caindo em alguns golpes, que ele está se prejudicando, a gente precisa pensar. Isso acontece apenas com o dinheiro ou isso acontece em outras estérias da sua vida também? Porque pode ser que essa pessoa idosa esteja com anosognosia, que é um sintoma em que a pessoa não consegue perceber as próprias dificuldades cognitivas. Você pode conferir mais sobre isso nesse vídeo aqui. Agora, se o idoso percebe que tem dificuldade, mas mesmo assim é resistente com ajuda, eu tenho algumas dicas para trazer para você hoje. E a primeira delas é, primeiro, investigue como é a relação dessa pessoa com o seu dinheiro ao longo da vida. O que o dinheiro significa para essa pessoa. Porque às vezes a gente reclama que o idoso não está lidando bem com o dinheiro, e quando a gente vai olhar para a história de vida, essa pessoa nunca administrou bem o dinheiro. Então, a primeira dica que eu quero trazer hoje é a seguinte. Pense como foi a relação dessa pessoa com o dinheiro ao longo da sua vida. Ao longo da história de vida daquela pessoa, como era a relação dela com o dinheiro? Era ela mesma que conseguia dinheiro com o seu trabalho? Ela recebia uma pensão? Ou então ela dependia de alguém para pagar as coisas para ela? E o que esse dinheiro significa para essa pessoa? Esse dinheiro pode significar, por exemplo, independência. A pessoa se sente independente por ter o próprio dinheiro, por poder fazer as próprias coisas. A gente pode pensar no dinheiro também com o significado de liberdade, da pessoa não ter que dar satisfação para ninguém, dela ser livre para fazer as próprias escolhas, de gastar aquele dinheiro como quiser. Esse dinheiro também pode representar a segurança, da pessoa pensar que tendo ali aquele dinheiro, ela vai ficar bem, ela vai ter como lidar caso apareça alguma adversidade. Então, veja que a relação com o dinheiro traz também sentimentos que são importantes para todos nós. E que dependendo da pessoa, esse dinheiro vai trazer uma diferente sensação. Então, às vezes até mesmo um sentimento de status, um sentimento de poder, de valor, como se aquela pessoa não tivesse mais valor se ela não tivesse mais dinheiro no bolso. Então, pare para pensar. O que essa pessoa sente com relação ao dinheiro? Qual é a relação dessa pessoa com o seu dinheiro? E um segundo ponto é, antes de você chegar tentando ajudar, ou até mesmo impondo a sua ajuda para cuidar do dinheiro do idoso, você pode tentar facilitar para que ele mesmo consiga cuidar das próprias contas sozinho. E a gente pode pensar em várias formas de facilitar essa questão da administração das finanças. Nós temos hoje vários aplicativos que, se o idoso for mais adaptado, mais acostumado com as novas tecnologias, você pode ensiná-los a usar um aplicativo para controle financeiro. Nós temos também a possibilidade de colocar algumas contas no débito automático, que é um recurso também muito fácil, que facilita muito para que os idosos não tenham contas vencidas. Você pode também fazer com que todas as contas vençam no mesmo dia, no caso do idoso não querer o débito automático, até mesmo ajudar o idoso a usar planner, a usar agenda, para aqueles que preferem os recursos mais tradicionais. O importante é pensar, como eu posso facilitar que esse idoso cuide do próprio dinheiro sozinho? Um terceiro ponto, agora que você já tentou ajudar, e mesmo assim o idoso não deu conta de fazer sozinho. Então é tentar pensar, quem é a pessoa mais indicada para ajudar o idoso com isso? Por que eu estou falando assim? Porque às vezes a gente tem uma vontade de ajudar, e a gente quer que seja a gente a estar ali fazendo aquilo pelo idoso. Mas pode ser que ele prefira a ajuda de outra pessoa. Claro que quando se trata de dinheiro, nós temos que tomar muito cuidado, que se envolve a segurança financeira do idoso. Mas, por exemplo, pode ser que ele prefira que o neto ajude ao invés de você. Pode ser que ele prefira que o filho homem ajude ao invés da filha mulher. Tente pensar, de quem esse idoso vai receber ajuda de uma forma mais receptiva? Tem alguém que já ajuda esse idoso com outras coisas, que não seja a finança? E aí você pode pedir para essa pessoa estar ajudando, até mesmo você pode ajudar a supervisionar essas atividades, mas não tente impor que ele aceite a sua ajuda. Porque quanto mais você tentar impor, mais resistência você vai encontrar. E o último ponto, no caso de você ser a pessoa mais indicada para ajudar o idoso com as suas finanças, é o seguinte, tente fazer com que o idoso seja o mais participativo possível nessas atividades, principalmente considerando o que o dinheiro significa para essa pessoa. Então, por exemplo, se o dinheiro significa liberdade, não tente de modo algum controlar o que o idoso vai gastar com o seu dinheiro. Se ele quiser comer alguma porcaria, isso não estiver atrapalhando o seu orçamento, deixe ele fazer. Se ele quiser pagar nenhum curso, que ele paga todo mês e ele nunca vai, deixa ele pagar. Tenta preservar essa liberdade. Assim como, por exemplo, no caso do idoso, que tem o dinheiro como uma forma de se sentir seguro, de segurança. Neste caso, você pode apresentar toda a contabilidade que você faz. Se você comprar algo para ele, sempre lembre-se de mostrar os recibos, de explicar tudo para ele. Se no caso, um idoso que se sente valorizado socialmente pelo fato de ter dinheiro, você pode sempre levá-lo junto na hora que for sacar o dinheiro. Você pode dar o dinheiro na mão dele e ajudá-lo a separar o dinheiro em envelopes para que ele mesmo leve o envelope e pague as contas dele. Então, perceba, há muitas formas de ajudar sem você impor e sem você tirar totalmente a independência e a autonomia do idoso. Para isso, a gente vai precisar de boas doses de empatia e criatividade. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E ele foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal. Então, se você tem outras dúvidas ou temas que gostaria que abordasse aqui no canal da Felizidade, comenta aqui embaixo para mim, que eu posso preparar um vídeo super especial para você e outras pessoas que lidam com a mesma dificuldade. Também lembre-se de curtir esse vídeo para eu saber que você gostou e de clicar nesse botão aqui embaixo para se inscrever no canal. Ative as notificações para todos os vídeos, porque aí, cada vez que eu publicar um novo vídeo, você vai ser informado sobre isso. Eu te espero na próxima semana com muito mais felicidade!